Bota o documento na tela que ontem foi divulgado no diário oficial de Castanhal. Aí você que está tendo acesso pelo Facebook e pelo YouTube, está dando de cara com uma situação, ao meu ver, mais uma situação inusitada. A Prefeitura de Castanhal cedeu a servidora Cláudia Alain Gomes Seabra para a cidade de Bagre, no Marajó, com todos os ônus e encargos pagos pela própria Prefeitura de Castanhal. No site da Prefeitura, Cláudia Seabra aparece como Secretária de Educação de Castanhal. Exatamente isso. Aí está a foto da Cláudia no site da Prefeitura de Castanhal, que nós estamos mostrando nesse momento. A portaria foi publicada no diário oficial do município ontem, 27 de novembro, e diz o seguinte. O prefeito municipal de Castanhal, no uso de suas atribuições legais e considerando o ofício de número, aí lá vai, está aí na tela para você, resolve ceder em virtude de requisição a servidora Cláudia Alain Gomes Seabra matrícula, tal cargo da professora Ciências RZ, lotação Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Educação de Bagre, no Pará, a contar de 22 de novembro retroativo de 2023 com ônus e encargos para o órgão sedente, ou seja, para a Prefeitura de Castanhal. Esta portaria entra em vigor com efeito retroativo a 22 de novembro de 2023, revogando as disposições em contrário. Publica esse registro e se cumpra-se Palácio Maximino Porpino da Silva, 27 de novembro de 2023, Paulo Sérgio Rodrigues Titã, prefeito municipal, registrado na Secretaria Municipal de Administração, na mesma data, Amanda Macambira Erdocia, secretária municipal de administração. Vocês entenderam? A Prefeitura de Castanhal tira a secretária de Educação do cargo, cede para o município de Bagre e vai continuar pagando o salário dessa servidora para ela trabalhar em outro município.